Minha linda, eu sou Marilda Toledo e vou pintar uma toalhinha com estêncil para fazer um kit com sabonete Natura. Minha linda, vou fazer uma pintura com estêncil gatas arteiras, tintas Corfix e pincéis Condor. Primeiro eu marquei onde quer o tema, depois fui pintando o fundo com pouca tinta no pincel e a minha mão bem leve. E olha, no curso de pintura eu ensino exercícios para deixar a sua mão bem leve. Bom, esse estêncil é de sobreposição, quer dizer que ele vem com as etapas da pintura. Então eu fiz a primeira etapa, agora eu estou fazendo o sombreadinho e alguns detalhes e depois eu venho pintando a segunda etapa. Voltei aqui colocando uma cor mais escura porque achei que ficou muito clara, isso a gente pode fazer o tempo todo. Bom, agora com a segunda etapa eu venho colocando os detalhes na minha pintura com estêncil. Depois de tudo aqui ok, eu venho trabalhando com o pincel 421, trabalhando sombra e luz para deixar a pintura mais valiosa. Então a pintura com estêncil você pode pintar ela mais simples e deixar ela bem parecida como uma pintura à mão livre. E olha que delicadeza que essa toalha está ficando. E é bem fácil e rápido e vai deixar esse kit de presente lindo. Minha linda, você viu que estão abertas as inscrições para a escola pintando aromas? Pela metade do preço? Se você ama pintura e gosta de aprender técnicas novas, chegou sua hora de aprender pintar essa técnica incrível que encanta e perfuma. Clica no link que está aqui abaixo ou nos comentários e venha ser minha aluna perfumada. E se você quer comprar lindos estêncils, vou deixar também na descrição e nos comentários o link para você fazer a sua coleção de estêncil.